A lei manda que se faça, que passe por a Câmara de Vereadores. E é um momento onde se tem a oportunidade de saber um pouco mais, ficar mais próximo dos números do nosso município, porque ele não é baixo. Muito me interessou e me chamou a atenção ali toda a situação do Fundeb, da educação, onde eu sou muito ligada e a curiosidade sempre é quanto que gastaram, que porcentagem gastaria, esse é o momento de você ficar atualizado com os dados, principalmente os dados que mais te interessam, muitas vezes. Mas você conseguiu observar um valor bem alto do município, fiquei bem tranquila da forma com que eles explanaram, foi uma explanação muito clara de ser entendida. Agradeço a Secretaria da Fazenda da forma que trouxe, facilitando o entendimento de quem estava presente e de quem porventura quiser solicitar a gravação desse momento, levando a transparência para a comunidade e para os demais vereadores.